Alegris notíça O doce dos céus cantai Pois hoje em Belém Nos veio o Filho de Deus Anos de espera tiveram fim Quando o anjo lhes falou Que haja paz aos homens bons O Salvador justificou Alegris notíça Alegris notíça O doce dos céus cantai Pois hoje em Belém Nos veio o Filho de Deus Anos passaram e gerações Mas a noite em Belém Ainda bem nos relembrar Que Deus nos deu seu amor Alegris notíça O anjo doce dos céus O anjo doce dos céus Pois hoje em Belém Nos veio o Filho de Deus O anjo doce dos céus O anjo doce dos céus Pois hoje em Belém Pois hoje em Belém nos veio o Filho de Deus O Filho de Deus